Vendo essa apresentação de agora, da mocidade independente de Padre Miguel, eu recordei daqueles tempos, do tempo ainda da Presidente Vargas, que eu ia pegar meu carro, parava na central e ia a pé. Eu ia pelo centro da pista da Presidente Vargas e entrava na passarela, ia lá para as arquibancadas, aquelas ainda de madeira, para apreciar a apresentação que o mestre André fazia da bateria da mocidade independente de Padre Miguel. Era um espetáculo emocionante. Eu tenho até hoje o som, a sensação daquele som da bateria, espetacular.